O delegado da Polícia Rodoviária Federal, Pedro Faria, e também o responsável pelo Detran, Odair Donato Júnior, estiveram na Câmara para falar do Maio Amarelo. A própria Polícia Rodoviária Federal intensificou já no começo desse mês, a nível nacional, uma campanha. A gente sabe que o Paraná é um dos estados que mais tem acidentes rodoviários. E Maringá também não está atrás nesses índices, né, delegado? Não está atrás, infelizmente. Estamos indo com essa campanha Maio Amarelo, mês de maio. É porque em 2011 a ONU estipulou a década de mobilização para redução dos acidentes, que foi de 2011 a 2020. Existia ali um comprometimento das forças de segurança voltadas à segurança viária para que houvesse esforços ali quanto à redução dos acidentes, no mínimo pela metade. A PRF está inserida nesse contexto aí. Trabalhamos aí para essa questão da redução da violência no trânsito. Infelizmente, muitos acidentes ocorridos e constatados pela PRF, a falha humana tem sido fator, infelizmente, de quase 90% da causa desses acidentes. A pressa, falta de atenção, excesso de velocidade, alcoolemia, na utilização do telefone, na utilização de cinto de segurança, utilização do telefone celular, dentre outros fatores, tem sido questão decisiva na ocorrência desses acidentes e, consequentemente, a perda de vidas. Somente aqui no estado do Paraná, no ano passado, foram registrados 559 mortes no trânsito nas rodovias federais. Então, é um período ali de conscientização que a PRF, juntamente com os demais órgãos, DETRAN, Corpo de Bombeiros, SEAT e outros órgãos revoltados à segurança viária, estamos aí mobilizados para que possamos aí engajar esforços na redução da violência no trânsito. A questão comportamental, a imprudência no trânsito tem sido um fator aí decisivo para a ocorrência dos acidentes. Por isso, nós, nessa campanha de Maio Amarelo, estamos mobilizados para essa conscientização da necessidade de uma mudança comportamental por parte aí de grande, por parte aí dos condutores, até porque trabalhamos com vida e cada vida que se perde em função de uma imprudência, para nós, é extremamente danoso. Então, vamos trabalhar para que gradativamente possamos aí fazer com que as pessoas, muito de comportamento, crie essa noção da necessidade de uma direção defensiva. Há muito tempo se fala da municipalização da Colombo, né, que é uma rodovia e que é um lugar onde tem muitos acidentes. O senhor acredita que com a municipalização isso pode melhorar? É, nós estamos aí com essa janela de oportunidade para municipalizar aqui a Avenida Colombo. Houve uma norma do DENIT permitindo essa municipalização. Agora, dependemos aí do poder público municipal aceitar essa municipalização. Por parte do DENIT, nós já temos esse aval. A PRF, ela não tem, não se opõe a isso. Entendemos que o mais importante é o bem-estar da sociedade. Caso haja aí a municipalização, o município poderá disponibilizar os servidores aí aqui da CEMOB para que possam aí fazer esse trabalho da fiscalização aqui da Avenida Colombo, em conjunto também com a Polícia Militar. Então, temos aí essa janela de oportunidade da municipalização da Avenida Colombo. Estamos aí na dependência do Prefeito Municipal. Muito obrigada. Vamos falar aqui agora com o Dair Donato Júnior, que é o chefe responsável do DETRAN, que começou o seu discurso aqui falando que Maringá é uma cidade perigosa e que as pessoas não têm essa consciência muitas vezes. Isso, é que nós temos que tomar cuidado em relação ao trânsito em Maringá. O trânsito em Maringá, ele é complicado. Nós temos aí 348 mil veículos, 381 veículos hoje cadastrados no estado do Paraná, só em Maringá. Nós temos uma região que, se eu for pegar os seis municípios em que o DETRAN, ele é responsável, sete municípios da região, eu coloco mais 63 mil veículos que vêm para Maringá. A gente pega, aí eu não estou colocando nem o pessoal da Amusep, que se for, aumenta os municípios que também transitam dentro de Maringá. Então, o trânsito de Maringá, ele não é um trânsito de uma cidade comum qualquer. Ele tem trânsito de cidade grande. Nós temos essa questão que não só os municípios transitam, mas nós temos gente de fora também. Então, é um problema, sim, não só local, mas ele é local regional. E tem uma outra questão também que tem mexido muito com a população, são os novos meios de mobilização, como é o caso do patinete. A gente teve uma morte um ano passado de uma adolescente. Existe algum trabalho de ação para esses novos veículos? Então, depois da morte no passado, nós temos o grupo do programa Vida no Trânsito, que a gente se reúne, que são todos os órgãos que estavam aqui, PRF, Polícia Rodoviária Estadual, a Polícia Militar, nós temos o SAMU, o SEAT. Então, todos estão representados. E aí, no caso, a gente sempre faz essa... A gente acaba fazendo essa avaliação. São dados que a gente busca para que a gente possa trazer melhorias. No caso, nós já tivemos retorno em poder fazer... Houve acidentes envolvendo idosos, onde foi feito um trabalho pontual junto a esses idosos, e aí houve uma redução. E aí, agora a gente teve, agora, no último ano, de novo, nós tivemos 11 atropelamentos, mortes em atropelamentos. Então, é um número que chama a atenção, nós temos que tomar esse cuidado. Mas, depois de colhidos esses dados, a gente vê e levantar qual é a necessidade, daí a gente toma. Para os veículos elétricos, né, segurança, em primeiro lugar, não é porque é um patinete. O patinete antigo era brinquedo. O elétrico, ele é mobilidade. Ele te leva para mais longe. Ele tem uma autonomia maior. Então, ele passa a ter esse conceito, né, de quase um veículo, que ele não é emplacado. Mas, ele leva essas pessoas. Tem que andar de capacete, tem que usar proteção. Esse é o mínimo que a gente pode fazer para a segurança da própria vida. Não usar fone de ouvido durante o percurso, porque isso diminui o barulho, a buzina, ou toda a situação que o ambiente traz, que isso pode reduzir também na hora do acidente. E nós temos também, vou voltar a falar aqui, as scooters elétricas. Aquelas, né, aquelas grandinhas já, elas têm que ser emplacadas, têm que ser emplacadas. Existe uma medida do Senatran, desde dezembro do ano passado, de 2023, tá, que vai até 2025. Então, existe esse período. As novas já estão vindo já para fazer o emplacamento, mas todas têm que estar emplacadas. A gente tem que voltar a respeitar. Maia Amarela serve para essa conscientização, que a gente possa humanizar mais o trânsito. O Daíro, muito obrigada pela sua participação. Nós conversamos também com o delegado da Polícia Rodoviária Federal, Pedro Faria, Ligiane Scioli e José Carlos Leonel, para o Fato Maringá.com. Legenda Adriana Zanotto